Olá, boa tarde para você ligado no AmazonSat. A partir deste momento, começa o seu Amazônia Agora. E hoje o Amazônia Agora está bem especial. Sabe onde nós estamos? No interior de Rondônia, mais especificamente de Paraná. Sabe por que nós estamos aqui? Nesse momento, aliás, desde quarta-feira acontece o Rondônia Rural Show. O Rondônia Rural Show já está na sua quarta edição, mas já é considerado uma das nove feiras mais importantes do país. O evento começou na quarta-feira, hoje já está no seu terceiro dia e até ontem, só para você ter uma ideia da importância desse evento, já comercializou cerca de 244 milhões de reais em negócios. Aqui estão empresários do setor de maquinário, estão agricultores, artesanato, enfim, várias áreas da agroindústria aqui de Rondônia, de vários municípios, todos voltados para justamente o agronegócio. E nós estamos aqui para mostrar os detalhes desse evento para você e mostrar toda a importância dele. Nós viemos em uma união da equipe de Manaus e de Rondônia, viemos aqui com uma mega estrutura para mostrar para você os melhores momentos aqui da feira. E se você pensa que eu estou sozinha nessa apresentação, não estou não. Junto comigo nessa apresentação está Luciene Massal de outro ponto aqui da feira. Luciene, boa tarde. Olá, Marcele. Olá a todos que acompanham aí a programação da Amazônia agora. Olha, eu estou aqui próximo à área de exposição bovina e aqui próximo também há setores empresariais que investem em maquinários para os produtores rurais. Ainda hoje, nessa edição, você confere uma entrevista com o engenheiro agrônomo Frederico Botelho para falar sobre as inovações da Embrapa para o setor cafeeiro. Marcele, eu volto com você. Passaram por dia aqui nessa feira cerca de 10 mil pessoas e aproximadamente essas 10 mil pessoas devem ainda dobrar só nesse final de semana que é quando a feira se encerra. São aproximadamente nove hectares onde estão distribuídos todos os estandes de empresários e agricultores do setor. E para você ter uma ideia, durante esses quatro dias de feira o governo do estado é transferido aqui para Jiparaná. Além de ser a capital do agronegócio, ela se torna também a capital do estado de Rondônia. Governos, secretários, assessores, todos vêm para cá, passam esses quatro dias e assinam documentos. Enfim, fazem todas as atividades do governo aqui em Jiparaná. E nós conversamos com o governador do estado de Rondônia, o Confúcio Moura, que falou um pouco sobre a importância da feira e também sobre essa questão de passar o governo momentaneamente de Porto Velho para Jiparaná. Vamos conferir. Neste momento estamos aqui com o governador do estado, Confúcio Moura, que vai falar sobre a participação do governo, as expectativas e sobre esse evento que movimentou aqui só pela parte de hoje mais de 7 mil pessoas. Seja bem-vindo, governador. Fala para a gente e aí qual é a expectativa dessa edição? A nossa expectativa é de superar as edições anteriores. A Rondônia Rural Show pegou. Me parece que ela estava esse vazio necessário. Nós lançamos a festa, a Rondônia Rural Show. Houve uma adesão extraordinária. O primeiro ano já nos surpreendeu com bons negócios. Ano passado nós já atingimos 540 milhões de negócios e esse ano os bancos, todos temos 7 bancos, além dos bancos cooperativos, com em torno de 1 bilhão de reais disponíveis para créditos aos produtores rurais. Inicialmente o nosso pensamento era a agricultura familiar. Rondônia é o maior estado da reforma agrária do Brasil. Temos cerca de, aproximadas, 160 mil propriedades pequenas. Então, nosso objetivo é fazer essas propriedades produtivas e ricas, através da introdução da tecnologia e da modernização do cultivo. Então, isso é muito bom. E essa feira, ela saiu do nosso controle. Hoje aqui nós temos oito representações de países estrangeiros. Temos a Alemanha, África do Sul, temos o Peru, temos o Panamá, temos a Espanha, temos a Bolívia. Agora mesmo, lá de Trindá, na Bolívia, aluno da escola de veterinária, 20 alunos rodaram 1.700 quilômetros para chegar aqui. Então, vocês imaginam a grandeza da feira. A feira realmente é surpreendente e eu falo sempre que nos assusta, porque realmente não tem um espaço vazio e temos polos de demonstração, maquinários, expositores, agroindústrias, artesanatos, exposição de gado leiteiro de corte de altíssima qualidade, a vitrine tecnológica e tudo sobre o peixe. Então, vale a pena visitar. É um orgulho para o nosso estado, é um orgulho para a nossa região, a Rondônia Rural Show. São novas tecnologias voltadas para a agricultura, para o agronegócio, né? Muita gente participando, muita gente mesmo de todas as regiões. Isso traz uma visibilidade muito grande para o nosso estado. O importante é você introduzir a tecnologia na propriedade familiar. Hoje o estado compra as escolas, os hospitais, através do PA, do Programa de Acquisição de Alimentos, a produção do pequeno produtor fechada e paga mensalmente. Então, a Rondônia, muita visita e o fundamental que o pessoal vem aqui, mesmo que não faça negócio este ano, ele observa a grandeza da feira, observa tudo que é de bom, vê o que ele está fazendo lá na roça dele, vê como nós estamos demonstrando o que é correto fazer aqui e trabalhamos também a política ambiental de proteção de nascentes e também a reposição de matas, recomposição de matas ciliares. Então, é completa a feira. Ela se assemelha muito ao agrichou de Ribeirão Preto, que é a maior do Brasil, mas nós estamos aí entre a oitava e a nona feira brasileira. Então, dá para comemorar uma festa do governo do estado com todos os produtores, os prefeitos, a cidade de Paraná, os vereadores. Inclusive, aqui, a cidade de Paraná, por lei, é a capital do agronegócio do estado de Rondônia. Então, minha gente, eu como governador só tenho a comemorar, aqui o governo mudou para cá, nós estamos despachando aqui dentro também. Então, as audiências são aqui o dia inteiro comigo, com vereadores, com comunidades interessantes, indígenas, inclusive, já atendi hoje comunidades ribeirinhas e indígenas. Então, é realmente, você verifica por essa grandeza, essa dimensão, a importância dessa feira para a produção do estado de Rondônia. Como a gente estava comentando anteriormente, o espaço já está ficando pequeno para tanta gente. Só esse ano, já são 300 expositores, né? Nacionais e internacionais. No começo, a gente tinha uma dúvida se a gente conseguia trazer gente para fazer exposição. Então, era uma loucura para convidar uma empresa de fora para vir para cá. Hoje, eles já vêm espontaneamente e nós não temos espaços. Então, breve, talvez mais um ano, daqui, talvez no segundo ano subsequente, nós teremos que já ter uma nova área grande, uns 50 hectares, para poder acomodar todas as necessidades dessa feira. Ela vai crescer progressivamente. E ela vai ser fixa aqui na cidade de Paraná, que amanhã também os deputados estaduais, em lei já com o projeto elaborado, vai estabelecer fixamente a Giparaná como centro do agronegócio do estado e a sede definitiva da Rondônia Rural Show. Gostaria que o senhor fizesse um convite para o pessoal que está assistindo para vir conhecer a feira. Queria o pessoal do estado do Amazonas, do Acre. Já temos aqui o secretário do Acre que está com a gente, não é? O Mato Grosso, grande parte está com a gente. O Amazonas, aqui da região de Maitá, também está com a gente. A Bolívia está com a gente, o Peru está com a gente. Então, eu quero convidar a Rondônia inteira para participar dessa feira, para fazer negócios. Aqui não tem show, não tem dança, não tem cantores, não tem nada assim de diferente. É correr os pavilhões, ir ao banco e fechar o negócio. Ok, muito obrigada, governador, pelo tempo, pela entrevista, pelas informações. Eu encerro a minha participação com o governador aqui de Paraná agora, mas continuamos a acompanhar a feira Rondônia Rural Show. E durante o segundo dia de evento aqui da feira, foi lançado um selo, especialmente em ocasião do Rondônia Rural Show. O segundo dia da quarta edição do Rondônia Rural Show, que reúne exposições de produtos, serviços e tecnologias das cidades rondonienses voltadas para o homem do campo em Jiparaná, foi marcado pelo reconhecimento da cidade como a capital do agronegócio. Hoje o agronegócio é um negócio grande, movimenta aí um bilhão. A agricultura fomentando aqui a economia. A feira vem se consagrando como uma das maiores do país e a estimativa da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária, SEAGRE, é que o evento supere os mais de 500 milhões de reais em negócios, movimentados na edição anterior. A organização do evento espera que a feira receba até o próximo sábado, dia 30, cerca de 80 mil visitantes. Gente que vem de várias partes do estado. Colorado do Oeste. Eu venho de Pimenteira do Oeste. Eu sou de Novo Plano, município de Chupinguaia. Porto Velho, olha, o que nós estamos vendo aqui é o intercâmbio entre as instituições onde nós iremos levar as metodologias para o nosso público, que é o produtor rural. As novidades sustentáveis da feira são inspirações até para outros estados amazônicos. E para nós é muito importante, são dois estados irmãos, fronteiriços. E a gente também vem conhecer tecnologia, que para nós hoje é tecnologia fundamental para o nosso estado. O evento consagra a união da sustentabilidade, tecnologia e do desenvolvimento econômico de Rondônia. Não é à toa que essa feira é considerada uma das nove mais importantes do país. E até agora já tem cerca de 300 milhões de reais em negócios, só aqui nesses nove hectares, onde estão distribuídos os empresários do ramo de maquinário, agricultores e artesanato. O Amazônia agora vai por um rápido intervalo, mas não saia daí que nós voltamos já já. E aí E aí E aí E aí Obrigado.